Jean-Louis de Boupon certamente é o jogador mais equilibrado da história do futebol mundial em nível técnico. Isso porque ele jogou quase 30 anos de carreira profissional e nunca deixou de ser titular por onde passou. Recentemente anunciou que vai encerrar sua carreira no Parma aos 45 anos, mesmo tendo contrato até 2024. O grande goleiro que iniciou a carreira aos 17 anos pelo próprio Parma diante do Milan na Serie A Team mal sabia que sua carreira seria tão gigante assim. Mas de tudo que você possa imaginar, ele já conquistou a Eurocopa, já ganhou Copa do Mundo pela Itália e vários títulos mundo afora por todos os clubes que ele passou. Mais de um que você talvez não saiba, o mais importante de todos, o Bufon nunca ganhou. A Champions League, a orelhuda, ele já tocou nela por três vezes. Foi finalista, perdeu para o Real, perdeu para o Milan e para o Barcelona. Três vice-campeonatos, nenhum título ganho. Mas hoje estamos aqui para conquistar esse único caneco que falta. Já que seu contrato com o Parma ia até 2024, o Bufon decidiu jogar mais uma temporada e se transferiu para a Juve, que foi o time onde ele conseguiu ser vice três vezes da Champions. E aqui estamos na temporada aos 46 anos de idade para buscar essa Champions. Começa aqui mais um experimento cabuloso do Geração Gamer. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E sem enrolação, hashtag partiu. E aqui já estamos no rumo ao estralato de goleiro para comandar a Jean-Louis de Buffon, que recentemente acabou de chegar na Juve. Nessa temporada, vamos jogar a Copa da Itália, o campeonato italiano, a International Champions Cup e a Liga dos Campeões. Mas é claro que a gente vai focar e só jogar a Champions, porque é um único vídeo e é até o fim. Terminou a Champions Cup, a Juve conquistou o caneco, começando com o pé direito. Anúncio do Bola de Ouro, o De Bruyne levou. Se liga que vai iniciar a Liga dos Campeões. E a Juve está no grupo com outro que não conquistou, que é o PSG. Tem o Brugge e também tem o Belgrado. Só que se liga, o Buffon está fora da escalação. A gente é banco. E vai ser difícil ser titular, porque o Chesney tem 86 de over e é o goleiro titular. O Buffon está lá atrás com 80 de over, 46 anos, 1,92m. E o time começou perdendo para o PSG. Treinamento surtindo efeito, já estamos no banco, deixamos de ser suplente. E o time está vencendo. Venceu a segunda seguida, assumiu a liderança do grupo D. E eita que tivemos a nossa primeira chance. Vamos começar a terceira, a quarta rodada. E a partida é contra o Belgrado. O Garra não está aqui. Quem está aqui é Jean-Louis de Buffon. Os caras já estão chegando aí no primeiro ataque e sabem que é vida ou morte. E se perderem aqui em casa, estarão eliminados. E a Juve tem a experiência de Buffon para tentar ganhar ao menos um pontinho. Outra chegada. Aí o tapa dentro da área. E demorou a dominar, virou, apanhou da bola, tomou um fight. Meteu ela na área e descolou um escanteio. Pode ser o último lance do jogo. Tem cruzamento. O defesa da Juve tirou. O Buffon pede essa. A gente não sofreu um chute sequer. Fim de papo. Excelente. Um ponto ganho. E o Buffon não tomou gol. O que pode nos dar mais chances de ter jogos aí pela frente. Seguimos aí no 2, né. Pelo menos uma vaga aí para as oitavas. E abrimos 3 do Belgrado. Era confronto direto. O time segue jogando e jogando muito bem. O italiano está em terceiro. Buffon fora do quinto jogo. E vitória da Juve 3 a 0 no Brugge. Garantimos a vaga para as oitavas. De Bruyne danado ganhou o The Best também. Falendo a liderança do grupo, tivemos mais uma chance e a última rodada dessa primeira fase. Jogo é contra o PSG do Ney que já vem para o ataque. O Neymar volta ela para o Ruiz. Toca para o Lee. Preparou. Buffon. Defendemos. Mas no rebote o Mbappé mete um a zero. Tem mais para o PSG. Está metralhando o time da Juve. Verratti com ela. Dele para o Soler. Está dando ruim por enquanto. Tem tabela. Vem mais um chute travado. Disputou. O Mbappé mandou longe. O Mbappé pega essa. É o último lance do primeiro tempo. Hum, cara. Deu de graça. Bica lá para frente. Bicou errado. Bola volta para o Neymar. Prepara. Tira. A defesa da Juve. Mas está feio o time, hein. Tem mais o Leaf. Untou todo mundo. Tocou para o Neymar. Deixou passar. Recebeu de volta. Buffon. Spalma. Aos 46 anos ele segue lisinho, mano. O cara tem envergadura. Tem habilidade. Agilidade. E a gente também joga. A Juve vem para fazer o gol do empate. Goleirão do PSG Donnarumma. Na cobrança de escanteio. Agora sai esse gol de empate. Não sai, não. Outra chance para a Juve. O jogo não para. E o time italiano cresceu muito nesse segundo tempo. Vem de tabelinha. Aí, Vlahovic. Perdeu. E acontece o fim de jogo. Mas os dois times estão classificados. E a gente fez uma grande partida. Só não pegou. Aqui não deu, né. Futebol asiático tem o Benzema como o melhor jogador do ano. E na América, Suárez com a camisa do Grêmio. Terminou o primeiro turno do italiano. Estamos na cola da Inter. E o Buffon anuncia que é a sua última temporada mesmo. Dessa vez ele vai se aposentar. É tudo ou nada pela Champions. Saiu o sorteio das oitavas da Champions. Vamos encarar o time do Tottenham. E quer uma notícia boa? Buffon será titular. E já vem o Tottenham na primeira. Harry Kane. Experimenta. O Buffon segura. Tem mais uma. Harry Kane de novo. No meio do gol. Ele tem experiência. Ele sabe se posicionar. Aí o Ben Davis meteu essa na área. Harry Kane escorou para o som. É o segundo tempo que está rolando. Vem cacetada de longe. E o Tottenham não para de pressionar. Se liga nessa câmera aí. Direta no Harry Kane. Que bateu de qualquer jeito. O Buffon estava lá. Não foi gol não. Segue 0x0. Segue e termina 0x0. Grande partida do Buffon novamente. E não para. A gente conseguiu também ser titular no jogo da volta. É tudo ou nada. Valendo vaga nas quartas de final. Aqui não tem reset. Perdeu. Voltar para casa. Vem tem cur. Levanta. Essa está ali na zaga. Sobrou para o Richardson. Bate. Rebate. Buffon. Dá um soco nela. E tem mais um cruzamento. Vem mais uma bola queimando. Tira a defesa. O Tottenham tem a sobra. Vem tem cur. Abre o jogo. Aí, mano. É no drama. Não deixa o som girar. Ele gira. Ele carrega. Ele vai para bater. Bate não. Tinha um 3 em cima. Senhoras e senhores. Jogada para a Juve. É para meter um a 0. Vamos roubar essa bola. Vamos chegar naquele jeitinho. Prepara a canhota. Bate de direita. Bate mal. E o Pombo preparou essa colocada. Com a mão esquerda. Espalma de Anluidi. Buffon. Mas jogada é com som. Ele está preparado. O time do Tottenham quer o gol da vitória ainda no primeiro tempo. E o Buffon, com toda a sua experiência, não sabe do que pode acontecer nesse jogo. Então só fica no drama. Bola pelo alto. Ele segura firme. E vamos respirar para o segundo tempo. Olha o Son escapando, tentando no Harry Kane. Botou o Pombo de novo no banco. Cacetada no travessão. Tudo está maluco. Emerson Royal na sobra. Tira a Juve. Tem mais uma para o Tottenham. Explode na zaga. Respira, Juventus. Opa. Com o pé, mano. Com o pé. Defesaça do Buffon. Estilo futsal. A bola veio queimando ali. Ele pega. E vai acabando o jogo. O Tottenham ainda acredita. Quem sabe nessa. Vamos, defesa. Vamos pegar. A gente tem que ficar ligado ali. Espalmamos. E no rebote voltar. Ah, foi roubado. Foi roubado. Foi muito, mas muito roubado. Ah, mano. Mas tu está de sacanagem nesse roubo. E aí tem jogada. Vai acabar o jogo. Mano, é o último lance. Olha o zagueiro fazendo lambança. Tira o errado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Juve. Para empatar o jogo no apagar das luzes. Já nos acréscimos. É, Buffon. Ainda dá para respirar. A gente está indo para a prorrogação, moleque. Tu está doido. Melique e o Kuroserwe lá para o Tottenham. O empate aqui com gols. Opa. Com gols, cara. A gente está classificando pelo critério de gols marcados fora. Passamos para as quartas de final no critério de gols feitos fora de casa. E o time foi eliminado na Copa da Itália nas semifinais. A gente caiu diante da Lazio. Saiu o sorteio das quartas de final. Vamos encarar o time da Juve. Do Liverpool, aliás. Mas o Buffon, ele está no banco de reservas, pelo menos no primeiro jogo. E o time arranca um empate em 0x0 no Anfield. Mas estamos como titulares no jogo da volta. Temos que vencer. 0x0 tem prorrogação. Chance para o Liverpool. Tem bola dominada pelo Salah. Vai penteando. Cruzou. Passou por todo mundo. Outra bola ali. O Gagipo fintou. Tentou bater. Vai de novo. Explode na defesa da Juve. É escanteio. O time não está aguentando a pressão do Liverpool. Eles têm essa cobrança. O Arnold só está pensando. Preferiu mandar direta para a área no travessão. E que ficou em cima da linha. Inacreditável esse lance. E a Juve vem para o tudo ou nada. Precisamos do gol para a classificação. Olha só a jogada de tabelinha. Levantamento na trave. No rebote. É o gol da classificação da Juve. Aos 80 e poucos. Mas o Liverpool agora vem para o tudo ou nada. Faltando 3 minutos para o fim. Se eles fizerem, eles avançam no critério de gols marcados fora. Então é drama. Vamos lá, Juve. Tira essa, manda para o pai. A hora de usar a experiência é essa. Jean-Louis de Buffon. Já mandou lá. E olha quem estava pressionando. Era o Van Dijk. Vai acabar. Vai acabar. Bica para frente. E fim de papo. Papo. Estamos nas semifinais da Liga dos Campeões. E olha só quem passou. Sevilha tirou o Barça, o PSG, o Olympique de Marseilla e o City passou pelo Dortmund. E se liga o confronto, hein? Vamos pegar o PSG que era o mesmo time do nosso grupo. E o primeiro jogo é no Parque dos Príncipes. O Zubufon tem a chance novamente como titular do time. Está barrando o Chesnik. Tem 86 de over. A gente está caindo para 79 daqui a pouco. PSG já começou aí com o Mbappé experimentando. Bola bate na defesa. É escanteio para eles. E o Neymar que vem para bater. Preferiu curta com o Hakimi. Aí o Marroquino vai encarar. Vai para cima. Preferiu toque para o português. Vitinha dele para o Bernard. Soltou a pedrada. Explode na zaga. Tem cruzamento perigoso. Segura firme Jean-Louis de Buffon. Mbappé toca aí para o Garbi dele e para o Sanches. Renato Sanches, o português. Passou perto. E foi uma boa bola aí do Buffon na saída. Mas o cara do nosso time devolveu ela para o Mbappé. E depois deu nisso. Olha só. Mbappé vai tentar o dribbler. Bola volta aí para o Buffon. Acaba. O primeiro tempo segue 0x0. Aí o Mbappé vai girar. Mandou no cantinho. Espalma Jean-Louis de Buffon. O que é isso? 46 anos de idade, hein? Mas PSG olha o Lee. Rabiscou, preparou, chutou em cima. Bola para o Buffon. Está pressionado. A gente tem que mandar para frente. Finalmente a gente consegue encaixar um contra-ataque. Olha o Pogba. Abriu. Boa jogada. Estava em cruzamento. É agora. Negou. Perdeu. Perdeu o nosso camisa 14. Vai acabar o jogo. O Mbappé fez. O Mbappé faz aos 47 do segundo tempo o gol do PSG. Depois a gente perdeu uma chance dourada. E olha, olha a facilidade que ele teve. Não tinha como pegar de jeito nenhum. Vamos ver se a gente vai ter chance aí no jogo da volta. O sistema está bruto para a gente. E tivemos a chance. Estamos aqui no jogo da volta. Precisamos de no mínimo 1x0 para forçar uma prorrogação. Bora ver se a Juve vai jogar para cima, hein? É mando de campo nosso agora. Neymar malandro. Malandrinho. Cavou uma falta. Tem cruzamento na área. Ou será que ele vai tentar surpreender e bater direto? Prefere o cruzamento. Aí o Danilo Pereira voltou para o Nuno Mendes. Rabiscou. Sofreu. Falta. Quis a vantagem. Oh, e esse chute a gente já estava nele. A Juve sabe da responsa. Sabe que tem que vir buscar o gol. E já começa ali na jogada. Boa bola na frente. Vlarrovic perdeu. Primeiro tempo já foi embora e segue 0x0. Não é o placar que a gente precisa, né? O Buffon falou com todo mundo aí no vestiário. E o segundo tempo já está rolando e tem essa jogada. Olha o Vlarrovic. Não, 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 não. Perdeu. É gol da Juve. Empata no agregado por enquanto. Senhoras e senhores, teremos prorrogação. Mas a Juve está jogando muito mais. Está amassando o PSG que se amedronta nos mata-matas. O Mbappé rolou para o Lee. Mbappé de novo bate de qualquer jeito. Já é o desespero dos caras. Só que aí o juiz complica o nosso lado. Ele me dá uma falta ali frontal para o time do PSG. E é o menino Ney. Bate muito bem na bola. Neymar Júnior preparado. Preparado, bateu. Espalma, Buffon. Espetacular o paredão da Juve. Tem mais uma bola na área. E respira. Respira, Buffon. A tua primeira Champions ainda está com chance. Temos a chance agora de meter o 2x0. Vamos lá, Juve. Vamos lá. É no esqueminha. É daquele jeitinho gostosinho. Marotinho. Pogba tocou. Vem o chute de longe. Longe do gol. Tem mais o PSG tentando ali. 4 minutos de acréscimo. Se fizerem já era. Porque no agregado a gente vai ter que fazer mais 2. Pelos gols feitos fora de casa. Aí o Neymar soltou. A bomba. Ela passa, time, indo a nossa trave. Acaba o jogo. Vamos para a prorrogação. A primeira dessa Liga dos Campeões. Já estamos aí no segundo tempo da prorrogação. Segue o drama. Segue dramático. A Juve não atacou o PSG muito menos. E o Buffon vai se mandar para o ataque. Não tem acréscimo. Então não tem perigo de tomar o gol na sobra. Olha o Buffon pedindo essa. Mandou para ele. Bateu para o gol. Para fora. Para fora. Que isso, mano. Se a gente inventasse esse gol. A história estava escrita. Mas vamos lá para a disputa de pênaltis. Vamos lá então para os pênaltis, rapaziada. Lembrando que eu não controlo ninguém além do goleiro. Eu só controlo o Buffon. Não tem batedor. Aqui é na sorte. Então vamos lá. Vlarrovic o primeiro a cobrar. Bora, Juve. Bora, Juve. Bora, 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 bora. Ele é um cara, mano. Meteu o gol. E cobra o pênalti ali com perfeição. É a nossa hora de pegar essa, hein. Kylian Mbappé versus a lenda Jean-Louis de Buffon com paradinha. Ah, velho. Eu achei que ele ia bater no canto. A Juve vai para o segundo pênalti. Vamos lá. Labiad. Ele, o Donnarumma. Ele, ah. Ele, o Donnarumma. Perdeu, cara. Perdeu. Agora o melhor batedor do mundo versus a lenda no gol. Jean-Louis. Vamos pegar, Luidinho. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar nada. Tirou o Buffon da jogada. PSG abre um de vantagem. Terceiro pênalti, cara. Aí é o Kiesa. Ele para bater de perna direita. Bateu bem para cacete. Botou lá na bochecha da rede. É contigo, Buffon. Pegais por nós. Ele e o Lee. Ele e o Lee. Buffon versus Lee. Buffon, 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 Buffon. Pegamos. Pegamos. Amor, amor, amor. E empatamos. Vamos lá para o quarto pênalti. Juan Quadrado. Vai que é tua. Quadradão. Quadradão. Bateu redondinho. Vamos lá, Buffon. Se a gente pegar, a gente vira o jogo. Jean-Louis versus Fabián Ruiz. Ele tomou a distância. Aí, bateu no canto oposto. Empataram. Último pênalti agora. Vai lá, Rabiô. Capricha, Rabiô. Na canhotinha. Letal. 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 Não. Não. Meia altura não, Rabiô. O Donnarumma pegou. Agora é com a gente, velho. Na boa. Tem que defender de qualquer maneira. Se não pegar, acaba. Se não pegar, acaba. Vai, vai, vai. Pegamos. Pegamos. O segundo pênalti. Vamos para as alternadas. Respira. Vai, Pogba. Capricha. Capricha, Pogba. Vai, vai, vai. Três horas para bater, mas bateu bem demais. Vamos, Buffon. É contigo, cara. Jogadores do PSG muito assustados. E o batedor, o Danilo Pereira, mano, está mais amedrontado que tudo. Vai que é tua, Buffon. Vai que é tua, Buffon. Vai, 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 vai que é tua, Buffon. Pegamos três. Estamos na final da Liga dos Campeões. Tá maluco? Tá doido, velho. Tá malucão. E olha só essa final, rapaziada. City vs Juve. Será que teremos o quarto vice-campeonato da carreira do Buffon? Ou o primeiro título da Champions? E acabou o fim de papo aí na Série A. A gente vai ficando na quarta posição, mas garantimos uma vaga para a próxima Champions. E o Buffon não ficou na seleção, né? A gente jogou poucos jogos. A maioria era a reserva do Chesney. E tá aí, mano. Os titulares na decisão da Champions. Era o meu maior medo ter colocado a gente aí no banco ou até fora do banco. Mas vamos para a decisão. E olha só o Buffon já dando entrevista. Aí o time da Juve completamente concentrado e dizendo que o City não é bobo. E eles vão vir para cima tentar o bicampeonato. A gente não vai deixar. No papel o time do City é muito mais forte. Mas quem começa tentando meter o louco é a Juve. E tem bola na ponta ali. Já meteu na área. Olha o gol. Passa longe do gol do Ederson. Mais uma jogada. Jack Grulich vem para a linha de fundo. Tá encarando. Vai ganhando. Vamos, Juve. Desarma o cara, véi. Tá maluco? Eu vou falar para você. O que é para você um goleiro acima de 40 anos de idade? O Fábio da vida que tem muita elasticidade. Ou um que é mais velho ainda e tem mais elasticidade ainda. Jean-Louis de Buffon. Sensacional. Pegamos essa. Mas aí tem o De Bruyne preparado para cobrar o escanteio. Marcação. Tá ali. Bola na primeira. Trave. Tiramos. Respiramos. E vamos. Ou não. Sobrou. É para eles. Ah, tá de sacanagem. Olha o Walker. Tentava passar e não passou. De Bruyne. Mais um tapa aí para o Rodrenandes. Tocou para o Haaland. Tentou levantar essa para o Gundogan. Eles ganharam o escanteio. Vamos lá. Vamos lá, Buffon. A gente não quer ser vice pela quarta vez na história. Jack Grealish meteu ela para o Haalandinho. Tentou o Gundogan. Voltou. É nossa. Não é nossa. Rubem Dias está lá na frente tentando bola. Vamos respirar aí, mano. Primeiro tempo vai acabar. Segue 0x0. Deixa mais esse ataque, Juizão. Meteu essa. É agora. Vai. Vai. Olha o Buffon chegando. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É gol de Milik. Metendo lá dentro na cobrança de falta. Olha só. A gente ia, mano, para o ataque. Era o último lance do primeiro tempo. Não tinha como voltar. Mas aí o Milik mete ela lá na rede. 1x0 para a Juve. Será hoje o primeiro caneco de Champions para o Buffon. Haaland abre a jogada para o Bernardo Silva. O City já volta total no ataque. Olha o Gundogan. Não pode deixar o cara cabecear uma dessa na pequena área. A Juve não está só na retranca. A gente está aproveitando que o City está dando muito espaço. Olha o Pogba pedindo. Bola foi para o Vlarovic ou para o Milik. Andou ali, mas não foi na rede. Tem mais bola. Olha só o Bernardo Silva. Cruzamento ali. Não passa do nosso camisa 3. E vem a Juve aproveitando de novo que a defesa do City está aberta. Eles já estão com os zagueiros no ataque. E agora para matar, 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 mata nada. Chutou para fora, velho. Mas não pode errar um chute desse. Está acabando. Olha só o cruzamento. Tira a defesa. Volta com o Perrone. Literalmente e totalmente no ataque o City. Zagueiros e tudo. Só falta o goleiro. Bola vem pingando, vem sobrando. Ninguém tira. Agora tira. Vai ter mais uma jogada. Olha o Phil Foden. Para fora. Inacreditável a chance deles. Aí o Phil Foden se manda. O City pode ter a última chance. O Juizão deu 4 de acréscimo. Alvarez tentou, errou o passe. E acabou. Fim de favo. A primeira champions da carreira do Buffon. Fui, ó. Suada demais. Mas a gente conseguiu, cara. E no tempo normal, sem precisar ir para os pênaltis ou algo do tipo. Metemos um a zero. E o Buffon fez sua parte. Onde deu? Ele espalmou. Ele defendeu. E o jumento que vos fala esqueceu e pulou a cutscene. Mas o Buffon não era o capitão. Não seria ele quem ia levantar a taça. Mas aos 46 anos de idade. 80 de over. A gente provou que sim. Dava para conquistar esse título. E conquistamos, mano. Tamo junto sempre. Espero que tenham curtido. Deixa o like aí. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.